Esse é o Capso e nós vamos falar agora da nova regra de tributação de investimentos no exterior que já foi aprovada parcialmente pelo Congresso, mas ainda está em votação e que agora recebeu um monte de emenda, incluiu um monte de coisa junto, inclusive tributação de criptoativos. Olha só, pode afetar um monte de gente. O governo está com muita fome, cara. Você está achando que aqueles móveis que a Janja quer lá no Palácio Planalto são de graça? Não, tem que sair do seu bolso, cara. Você tem que pagar esse negócio aí. Está achando o quê? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Carla, Gagil e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o governo já tinha preparado a chamada MPV 1172 de 2023. 2023, ela foi aprovada na última terça-feira, aparecendo o relator. Ela, como um todo, não foi aprovada não, mas está cheio de mudança nisso daí. E inclui pontos sobre tributação de aplicações no exterior, empresas controladas, offshore, e as chamadas trusts e coisa e tal. Então, isso é um mecanismo que as pessoas muito ricas aqui no Brasil usavam para evadir o imposto do Brasil. Você criava uma empresa no exterior, fazia toda a negociação lá. Então, não pagava imposto aqui no Brasil. E o que está acontecendo é que está cada vez mais fácil para qualquer pessoa fazer esse tipo de negócio, criar uma offshore no exterior. Então, a preocupação do governo agora é tributar essas empresas no exterior também. Então, se você tem uma empresa no exterior, você tem que declarar ela no seu imposto de renda. Se você não declarar, você está sonegando imposto de renda, está criando problemas para você com a Receita Federal Brasileira. E se você declarar, evidentemente, você vai ter que pagar os impostos conforme eles estão colocando aqui. Então, essa medida provisória, eles incorporaram itens de uma outra medida provisória, a 1.1171, que corria o risco de caducar. Então, fizeram aí um enjambramento ali, botaram tudo junto e estão votando esse negócio. O texto atualiza em 10% a faixa de isenção do imposto de renda para pessoa física, para 2.112 reais, pouquinha diferença no final das contas, mas, em contrapartida, inclui um monte de tributação para quem tem empresa no exterior e coisa e tal. Então, coloca 0% para rendimentos que não ultrapassam 6 mil reais, 15% entre 6 mil e 50 mil e 22% parcela de rendimentos acima de 50 mil lá no exterior. Enfim, eles colocam um monte de outras coisas aqui e eles colocam aqui, o que mudou? Tem um monte de outras mudanças. Então, algumas coisas até foi para melhor, por exemplo, a isenção da variação cambial sobre depósito não remunerado, depósito de cartão de crédito e débito, então você não vai pagar imposto sobre variação cambial. Nova regra de tributação na moeda estrangeira em espécie, anteriormente tributada como ganho de capital, então, de novo, você não vai perder dinheiro, não vai pagar imposto sobre mudança do valor da moeda. Agora, aqui, inclusão de criptoativos na definição de ativos financeiros. Então, agora já vai ter tributação, já vai entrar nessa regra aqui, a tributação de criptomoedas, né? Essa regra de 0% até 6 mil reais, 15% até rendimentos até 50 mil e 22% acima de 50 mil. Ou seja, já vai sacanear o pessoal que gosta de uma criptomoeda, né? Crédito do imposto de renda pago no exterior, então, se você teve que pagar imposto para outro governo no exterior, você faz o desconto do que você paga aqui, né? Enfim, tem um monte de alteração aqui, mas tudo isso daqui, no final das contas, é para enrabar mais a classe média, né? Para fazer o pessoal pagar mais imposto no final das contas. O governo Lula, se você quiser ter um lema verdadeiro, é vamos aumentar os impostos, né? O Lula, ele quer punir a sociedade brasileira pelo que fez contra ele, por ter criticado a roubalheira dele, por ter colocado ele na cadeia, ele não aceita esse tipo de coisa, acha um absurdo isso. Então, eles querem punir a sociedade brasileira como um todo, o povo brasileiro como um todo, por ter feito isso. E a maneira que arrumaram de fazer é esses aumentos de impostos inconsequentes o tempo todo. É o que eu falo. Isso daqui já está pronto para votar, para passar, e vai passar por quê? É aquilo que eu falo para vocês. Não é só o Lula que quer punir o povo brasileiro. O Congresso também adora dinheiro. O pessoal ali quer muito dinheiro para gastar. Eles acham que sabem usar o seu dinheiro melhor do que você. Então, eles acham que você deveria dar todo o seu dinheiro para o Congresso, para o pessoal fazer aquelas emendas bacanas lá, construir ponte não sei aonde, construir não sei o que lá não sei aonde. Isso é o que eles querem que seja feito, né? Infelizmente, essa é a visão que a gente tem aqui. E salve-se quem puder dessa lambança toda que o governo Lula está fazendo. O Mansueto, que é o economista-chefe do BTG Pactual, já mandou a real aqui. Ele não tem ligação direta com o governo, mas você sabe que o pessoal do BTG Pactual é amiguinho do governo, né? Todo mundo gente boa lá, todo mundo amigo do Lula. Já está dizendo aqui que a chance de redução de carga tributária nos próximos cinco anos é zero. Como assim? O governo tem um buraco de 200 bilhões de reais para cumprir, para alimentar toda a máquina pública, lá um monte de boquinha do PT, o pessoal precisando mamar nas tetinhas do Estado. Tem 200 bilhões faltando no Estado. Tem que aumentar mais a carga tributária. Não tem nenhuma chance de diminuir a carga tributária brasileira, porque tem muita gente querendo mamá-la no PT. A elite aristocrática brasileira está doida para roubar mais a sociedade ainda, quer muito esse tipo de coisa. então não vai ter redução de imposto, esquece, né? Agora, é aquele negócio que esse pessoal está esquecendo de ver é a questão justamente da curva de lá, Fer, né? O pessoal está querendo aumentar imposto, criar mais imposto, aumentar imposto e coisa e tal, e o que acaba acontecendo é que começa a gerar um incentivo muito grande para o pessoal ir para a informalidade, né? Olha só, se você está me sacaneando só pela sacanagem, eu vou tentar me safar disso daí o máximo possível. Se o governo já abandonou qualquer leitura constitucional de respeito à sociedade, respeito ao contribuinte, por que o contribuinte precisa continuar obedecendo ao governo, né? O contribuinte tem direito à autodefesa também, né? Então, aqui tem um estudo muito interessante que fala sobre a questão do cigarro, né? O governo brasileiro adora tributar cigarro, o cigarro faz mal mesmo, ninguém deveria fumar, mas o governo combate isso botando imposto alto no cigarro. Sabe o que acontece? Cada vez mais diminui a arrecadação do governo com o cigarro, apesar dos impostos só subirem, e o cigarro continua sendo plenamente disponível para se comprar em qualquer lugar do Brasil. O governo acha que tem muito mais controle sobre a sociedade do que realmente tem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.